Bom dia pessoal, vamos mostrar dando água aqui para os nossos animais. Eu estou colocando o remédio na água para tratar. Como a Nicola tinha falado no vídeo passado, tem bastante pintinho aqui em casa que está doente. Eu aviso que seja a corrida. E aí eu vou dar o remédio aqui que me indicaram. Eu não vou falar agora o nome, eu quero ver se vai dar um resultado bom. Primeira vez que eu estou tratando com esse remédio. Aí a medida é uma canequinha dessas de 5 gramas para 5 litros de água. Aí faço o seguinte, põe num bebedor desse. Eu tirei o remédio do pacote, botei num pote de plástico aqui que eu acho bem prático para tratar. Agora tudo essa ração menor, tudo nesse pote. E aí eu vou lá completar de água, que eu sei que tem 5 litros, essa medida para 5 litros. Aí depois desse bebedor aqui, eu transfiro para todos os bebedores menores. E aí o que sobrar, que vai sobrar um metálico do bebedor mais ou menos, aí eu coloco para os ganizés. Eu separei todos os ganizés nesse lado de cá do galinheiro. Aí eles ficam debaixo da mesa, aqui naquele espaçozinho ali. E aí então todos os ganizés estão sendo tratados com essa água. E todos os pintinhos, codornos e passarinhos aqui. Os únicos que não são sendo tratados são os marrecos e as galinhas grandes ainda, as caipiras. Agora eu voltei com a água aqui. Já está pronta a medida. A Nicole vai me ajudar pegando os bebedores. A gente vai começando enchendo e mostrando para vocês. A gente vai me ajudar pegando os bebedores. Agora a gente vai me ajudar pegando os bebedores. Essa água com remédio é a única fonte de água que a gente está dando para eles agora. O tratamento é por cinco dias. Eu já vi vídeos também do pessoal usando esse remédio, recomendando, né? E eu vou fazer aqui na prática e depois eu mostro para vocês que realmente funciona. Não, é a primeira vez que estou assistindo esse programa com as minhas aves. Se alguém tiver minhas dicas, né? Se alguém tiver outra dica também pode deixar nos comentários. E eu estou aproveitando e tratando todas elas. Não são todas que estão na corrente, mas eu já estou prevenindo. E eu acho que não pegaram ainda. Estão dando a gente que transmite de um para o outro. Aí separei bastante os quintinhos. Depois eu mostro o melhor para vocês. Estão dando a gente que está aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 notícia. E é isso aí pessoal, é assim que a gente cuida, nesse caso dos nossos bichinhos doentes. Se vocês gostaram, se vocês têm dicas, deixa pra gente aqui nos comentários, porque é bem importante essa troca, a gente aprende bastante também com a dica de vocês. Não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilha ele com quem tem o mesmo problema dos bichinhos doentes e segue a gente só no Instagram, que é arroba campeiro coração. Transcrição e Legendas Pedro Negri